Três homens foram presos hoje pela polícia militar. Eles estão envolvidos com roubo de carga em Ribeirão. Ezeclê Alves de Lima de 32 anos, Daniel da Silva Ferreira de 37 e Jefferson Araújo Namba de 24, que já era foragido, foram presos em flagrante na Zona Leste hoje no início da tarde. Eles são suspeitos de roubar 65 mil reais em mercadorias deste caminhão, que levava para Araraquara eletroeletrônicos, móveis, produtos de perfumaria, medicamentos, entre outros. Dois deles foram abordados após uma denúncia de roubo na rodovia Antônio Machado Santana. Na rodovia, os bandidos abordaram o casal e fugiram com eles dentro de outro veículo rumo ao Ribeirão Verde. No local, eles foram abordados pela polícia. Houve troca de tiros. Uma das vítimas ficou ferida de raspão, mas os bandidos foram presos. Os dois bandidos que estavam com as vítimas informaram onde estaria o sedã roubado. E no caminho, a polícia encontrou o caminhão com o terceiro integrante do bando, que tentou fugir, mas foi capturado. Eles levaram os policiais até uma chácara no condomínio das Palmeiras. No local, os produtos foram encontrados, além de várias placas e outros veículos que também seriam produtos de crimes. Em um deles, estavam pés de maconha. Os assaltantes prestaram depoimento na DIG e foram encaminhados à cadeia de Santa Rosa. Débora Lapini, para o Jornal da Clube.